Já estamos de volta com o seu programa da comunidade, 11h20 virou o relógio agora e hein, preparando o almoço. Tá gostando do programa da comunidade? Liga pra gente, participa, porque agora a Marcela Rosa tem arrancadinho da Ronda pra você. Mudar de vida nunca foi tão fácil. Você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Ronda, que é líder no mercado de motocicletas, já conhece todas as vantagens que o consórcio Ronda tem pra você? Primeiro de tudo, você precisa saber que o consórcio Ronda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Ronda e que a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. Isso significa que é fácil demais ter a sua própria moto Ronda. São muitos planos e prazos que você pode escolher. A Ronda Pop 110i, por exemplo, você pode ter por apenas 106 reais por mês. Procure uma concessionária Ronda na sua cidade ou acesse o site www.consórcioronda.com.br. Você pode ainda baixar o aplicativo Consórcio Ronda e fazer as suas simulações. Consórcio Ronda mudar de vida é fácil. E você que quer ganhar uma super premiação hoje lá na Cozinha Saudável da Ed, faz o que? Liga pra cá, né Ed? Isso, liga pra cá pra participar. Dois almoços. E aí pra você ir lá e se deliciar com as delícias do Ed Sabor Natural. Lembrando que a Ed Sabor Natural abre aos domingos, não abre aos sábados, mas aos domingos ela abre. Todos os domingos você quer não jacar no domingo, domingo você quer alimentação saudável, você também pode ir lá no Ed Sabor Natural. Fica onde? Fica na Avenida Mário Piranga, número 54, ali no Adrianópolis, bem pertinho ali da Boulevard. Então você que quer conhecer o nosso espacinho lá de alimentação saudável, você é nosso convidado. Então fica ligado porque hoje a gente tem ainda dois almoços no 3307-3950. Não diga Lô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. E daqui a mais tarde, um pouquinho, daqui a um pouquinho mais, a gente também vai ter o menu saudável, onde ela vai ensinar uma super esfirra proteica de soja, que já deu até confusão aqui no programa. Bruno querendo comer, Carlinhos querendo comer, Natal querendo comer, menos o Maurício. Maurício, coitado, o Mário tá até caindo a calça dele, tá vendo? E ele não quer comer, mas os outros todos buchudinhos querem comer, o Ongel ainda até briga, né? O Ongel vai deixar aí pra gente assar lá no forno, né? Vai deixar aqui pra gente assar no forno hoje. Bruno, é contigo. Eu quero dizer que eu vou comer uma, tô logo avisando, Natal, esse puxo do Natal dá nem pra enxergar mais o pé, né Natal? Enfim, minha gente, olha só que bacana, é, né? Beijinho do Bodó. Olha só, gente, a gente muda de assunto e fala sobre os cartórios, que já começam a emitir os novos modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. São muitas mudanças na certidão de nascimento, por exemplo, uma criança pode ser registrada em cartório por uma mãe ou um pai não biológico, sem necessidade de autorização judicial. Vamos conferir essa matéria de Alisson Mota, tá bem interessante. Tequias é casado com Fernanda há 11 anos. O casal mora nesta casa com as três filhas. As mais jovens, de 6 e 9 anos, são filhas legítimas dos dois. Já a mais velha, Maria Luíza, é fruto de um relacionamento antigo de Fernanda. Já passamos algumas vezes por algo de benefícios e ter que pedir o nome e às vezes pedem a presença e não querem aceitar devido a não ser o pai atual, que está no registro, né? Desde que começou a criar Maria Luíza, quando ela tinha apenas oito meses de vida, Ezequias sempre se considerou o pai da menina. Estive do lado dela nos momentos, desde o aniversário de um ano dela. Nunca questionei nada com isso, porque eu amo ela como minha filha. Eu tenho como minha filha. Já fazem 11 anos que eu estou aos cuidados dela e eu vejo ela como minha filha. Agora a família tem um sonho, registrar Ezequias como pai de Maria Luíza, mesmo com o nome do pai biológico já presente na certidão. E graças aos novos modelos de certidões definidas pelo Conselho Nacional de Justiça no dia 21 deste mês, o sonho pode se tornar realidade. Nesse momento eu acho que vai ser algo muito bom, que a gente está podendo fazer isso. Porque o pai não vai deixar de ser pai, mas eu também tenho o meu direito, ela tem o direito sobre a minha vida como pai dela também. O que ficar para uma vai ficar para as outras. Alguns cartórios aqui na capital já começaram a emitir as certidões de casamento, nascimento e óbito com as novas mudanças. Uma delas é a inclusão do CPF nos documentos. Além disso, as novas certidões vão ter espaços em branco para que outros documentos, como habilitação e número do passaporte, possam ser acrescentados. Estes novos modelos de certidões, que até os sistemas nossos têm que ser adaptados para acrescentar essa quantidade de informações, A partir de 1º de janeiro, agora de 2018, estarão vigentes em todo o território nacional. A grande novidade é que os cartórios agora podem fazer a inclusão de pais socioafetivos na certidão de nascimento, sem precisar recorrer à justiça. Ou seja, para que um padrasto ou madrasta levem o nome no documento como pai ou mãe, basta o consentimento do responsável legal da criança. Mas essa alteração tem algumas restrições. Segundo a presidente da categoria, os cartórios ainda estão verificando a possibilidade de acrescentar pais socioafetivos nas certidões de crianças já registradas pelos pais biológicos. Esta outra questão, quando já tem pai e mãe biológicos registrados no registro e vamos acrescentar mais um pai ou mais uma mãe, nós vamos fazer, nós estamos formulando uma consulta à Corregedoria Geral de Justiça para nos orientar se esta hipótese também nós já podemos fazer direto na serventia ou não. Se autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Ezequias vai poder registrar a filha de criação e passa a responder legalmente por ela, junto com o pai biológico. Notícia boa para Maria Luíza, que não vive sem o pai. Ele é muito legal e porque eu quero que ele seja o meu pai. Que linda, né? Parabéns aí o Alisson por essa matéria, é muito bacana mesmo. Eu sou de acordo, né? Se é padrasto, vive ali como pai, tem que colocar mesmo ali, assinar e vai criar para sempre. Agora a gente vai de música aqui no programa da comunidade com a quinta finalista do Art Music, a querida e linda, na verdade a sexta finalista, a Jéssica Stéphanes, que já está aí, ó, ao lado de Márcio, ela vai cantar aqui para a gente, não é isso, Márcio? Vai cantar só se eu deixar, porque sabe que quem canta aqui nesse programa sou eu, né? Ei, Paulo, tudo bom, Stéphanes? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bom, Nil? Tudo ótimo. Porque a gente sabe que todo cantor que se apresentou aqui no Art Music tem um guardião por trás, que é quem toca o violão. É verdade, é verdade, falou tudo. E o Nil é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, ele estava tocando na porta. Porque super requisitado aqui na cidade. Ixi, daqui a pouco ele vai dizer onde está a agenda de shows dele. A Stéphanes participou da sexta eliminatória lá do Art Music, que foi sábado aqui na nossa TV. E a gente vai ver um pouquinho de como é que foi a apresentação dela. Coloca aí. E a gente vai ver um pouquinho de como é que foi a apresentação dela. Que show! O Bruno tá me dizendo, você também ganhou um Fecani esse ano? Foi, esse ano ganhou um Fecani. O dia do meu aniversário foi a final de 9 de setembro. Ficamos em primeiro lugar, melhor intérprete e melhor arranjo com a música Malungos, que é do Carlos Gomes. Que eu vou cantar aqui um pouquinho também pra vocês. Você também ganhou um concurso em São Paulo? Sim, foram dois concursos. Cheguei a pouco de São Paulo, fiquei lá em outubro e novembro, que foi o Festival Nacional MPB de Ilha Solteira. Fiquei em segundo lugar com a música Malungos e melhor intérprete e no Festival de Música Popular Brasileira, primeiro lugar. Você é de Roraima? Sou Macuxi, sou de Boa Vista, sou de Roraima. Macuxi! Macuxi! Olha, uma é Macuxi, a outra é Bacuru, como é que é que tu és? Ah, minha mãe, é que isso? O que é que tu és mesmo, Ana? Bacurau, de Manicoré, gente. A outra é Bacurau, um é Macuxi. Eu não sei quem mais é, meu Deus do céu, aqui nesse programa. O que importa é que a voz é linda. Ai, obrigada, Márcia. Pergunta quantos concursos de música eu já ganhei na minha vida? Quantos concursos, Márcia? Pra que tu perguntou? Ah, desculpa que são vários, né? Você já esqueceu, hein? É, não, nenhum, nenhum, nenhum. Quando eu cantar na igreja, né? A gente tá lá na missa, né? Cantando lá. Manda o salmo, cantando o salmo. Para tudo, manda essa pessoa calar a boca, porque tá atrapalhando a missa. Não, mas quem canta seus males espalha. É, ou traz alguns males pras pessoas, né? Olha, vamos cantar um pouquinho? Vamos, vamos. Daqui a pouco a gente volta pra pegar a agenda de shows e tudo, mas você já pode ir anotando o telefone da Jéssica, que tá aí na tela, o 9987255 e o Instagram dela também. E daqui a pouco a gente vai pegar o telefone também do Nil. Nil também toca na noite, Nil, por aí. Toca que é requisitado, né? Requisitado que só mais ou menos, né? É sim, é sim. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com eles, hein? O parlamentar exigiu, o negro não se esqueça Nem de si e nem de zumbi E nem se deixe emprenhar pelos ouvidos Com coisa que ofenda Lutar até que o mundo compreenda Lutar até que o mundo compreenda O poeta lançou ao vento a voz e as palavras Disse a negritude não é Uma gota d'água morta sobre o óleo Morto da terra E pôs reflexão no meu sossego E pôs reflexão no meu sossego E pô, e pô, 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 pô Sarava, xalô, amém, axé Use a saudação que quiser Pra saudar um sacraqué De abdias, nascimento De me cessé É o profeta, é o poeta Brasil, Marte e Nica Juntos por um mesmo ideal É a pele, o estandarte da fé Que a regimenta E dá orgulho e força a quem enfrenta E dá orgulho e força a quem enfrenta O sonho só derramado O sonho só derramado